Quase um ano depois do fim do racionamento, a barragem de Santa Maria atingiu 100% da capacidade nesse fim de semana. O reservatório de Santa Maria abastece parte dos moradores de Brasília e de cidades vizinhas. É o maior nível de água dos últimos quatro anos. No domingo, o reservatório atingiu a capacidade máxima de volume de água. Demorou todo esse tempo porque, segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF, a ADASA, A bacia é abastecida por pequenos riachos. Além disso, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF tem utilizado apenas 5% da água que poderia ser retirada da bacia de Santa Maria. É uma estratégia para manter um bom nível de água para o período de estiagem. A mudança no comportamento é fundamental para a população não ter de passar mais pela crise hídrica, como ocorreu em 2017 e 2018. Foram 73 semanas de racionamento. A cada seis dias, os moradores do DF ficavam 24 horas sem uma gota d'água. O reservatório de Santa Maria registrou em novembro de 2017 o volume mínimo de 21,8%. Com a medida, o consumo de água reduziu em mais de 10%. Depois que os principais reservatórios do DF aumentaram os níveis, o governo do DF anunciou o fim da medida em junho do ano passado. Em dezembro, o reservatório do descoberto, que abastece 60% da população do DF, já tinha atingido a capacidade máxima. É, mas a sabedoria para o uso da água tem que ser para o resto da vida, tá?